Música Olá! Oi, oi! Oi, galera! Oi, Amanda, oi, Léo! Quanto tempo! Música Oi, gente! Tudo mal? Chegou, chegou! Olá! Desculpa, eu caí na hora, Gá, mas eu estou aqui. Normal, está chovendo. Normalmente é um dia de frio, né, nessa vida. Amora, trava? Olá, alô? A gente está tendo só seu áudio, basicamente, Amora. Voltou, Amora? Voltou. Amora! Alô? Oi, gente! Oi, agora está rolando. Oi! Agora está rolando, vai rolar. Então, bem-vindos, vamos começar. Eu me chamo Amora, e a gente vai falar um pouquinho sobre arte digital com alguns colegas que são bem massa na arte digital. E eu vou pedir para você apresentar. Vamos começar com você, Léo. Pode se apresentar. Oi, galera! Eu sou Leonardo Alves. Me chamo por aí de Léo, arroba Léo. Eu trabalho, trabalho não, assim, sou envolvido com arte digital há uns 10 anos, e nos últimos, pelo menos, 3, eu tenho tentado trabalhar, né, tentado ter uma renda em cima disso. E arte digital, para mim, foi a forma que eu encontrei de expressar dentro das possibilidades, que é a palavra que eu acho que, inclusive, é uma grande definição para arte digital. É a possibilidade, porque no digital você consegue explorar, abordar e, enfim, definir vários tipos de estilos. Acho que, conforme vocês vão ver, a gente tem quatro exemplos aqui de estilos bem distintos, que é, acho que é bem fundamental para entender isso, que o digital permite que a gente execute de formas diferentes. E, enfim, não sei mais o que eu falo, gente. Eu estou bem nervoso, estou bem feliz, e obrigado. Boa tarde. Tudo bem. Vamos subir agora. Amanda, você pode se apresentar, por favor? Oi, oi, gente. Meu nome é Amanda. É a Mondraft em todas as redes sociais. Eu já trabalho com a ilustração digital há uns 5 anos, que foi quando eu comecei a começar a usar meu trabalho, etc, etc. E é como o Léo falou, a coisa do digital nos dá uma gama de possibilidades muito grande para trabalhar com brush diferentes, com texturas diferentes. O que a gente dá para fazer no papel? Dá, mas a facilidade que a gente tem ao nosso alcance ali de aplicar uma coisa na hora, de testar e etc. É bem bacana na parte digital. Eu não trabalho muito com Photoshop, eu uso mais o Procreate, eu desenho muito no iPad. E foi uma diferença consideravelmente grande no meu trabalho, a partir do momento que eu fui me especializando e tentando entender como as coisas funcionavam. E é isso. E você, Ian? Fala um pouquinho sobre você. Meu nome é Ian, meu Instagram é arrobaianvalber, todas as redes é ianvalber. Eu ilustro desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu ilustro, mas profissionalmente fazem 6 anos que eu trabalho com ilustração e que eu executo minha ilustração para ilustrar trabalhos de agências, de clientes, físicos ou pessoas que entram em contato. E eu costumo me colocar como um servidor público da internet. Eu gosto de publicar muita coisa na internet, eu gosto de jogar minha arte digital em todo lugar. Eu estou em Twitter, estou em Instagram, estou em Facebook, estou em todo canto, para justamente usar o que eu tenho para me expressar para que as pessoas vejam. Eu uso muita cor, eu tenho um trabalho mais flat, focado em shapes e cores. Então, eu acho que meu trabalho se resume a isso, basicamente. Nossa. E aí, a gente vai começar mesmo falando como que faz para começar no mundo da arte digital. Como é que a gente começa? como que a gente começou e como que a gente faz para poder sair do papel realmente e ir para a tela? Quais que são as ferramentas que a gente precisa? Os softwares? Léo? Então, quando eu comecei a brincar com essas coisas no computador, eu nem tinha o equipamento básico, que é a mesa digitalizadora. Hoje em dia, a gente tem os tablets, tem o iPad, velho, caralho, mas na época eu usava mouse mesmo. Eu escaneava meus desenhos e tentava pintar por cima na loucura. E o primeiro software que eu usei que permitia essas possibilidades foi o GIMP, que é um... É tipo o Photoshop para Linux. Bom demais, né? É tipo o Photoshop para Linux, ele é aberto de graça e inclusive quem se interessa a começar a trabalhar com isso. É uma ótima opção e hoje em dia eu uso o Photoshop, que é o de mercado, o mais amplamente difundido para a indústria criativa. Mas tem muitos softwares, né? Acho que vocês podem falar também dos que vocês usam. Sim, porque no momento o que eu mais uso é o Paint to Sai, mas eu também comecei com o GIMP. E eu também já tentei usar o Photoshop, eu uso o de Photoshop para outro tipo de trabalho, para trabalhos um pouco mais voltados para o design, mas para desenho mesmo, ilustração, eu costumo usar o Paint to Sai, que é uma ferramenta que não é gratuita, mas você consegue encontrar ela facilmente pela internet e é isso. com vocês aí de cima. Olha, tudo depende assim do grau de criatividade que desenrola, porque assim, eu já fiz arte até pelo celular. No início, antes de eu comprar a mesa digitalizadora, eu desenhava muito pelo celular no aplicativo do Facebook. É... depois comprei a mesa e eu usava também o Paint to Sai, na minha utilizadora, já era um programa muito bom. E pouco depois, eu comprei o iPad. Aí foi assim, podem propagar na gratuita, é para nós... ultimamente eu tenho conhecido muita gente, muito ilustrador, principalmente no Twitter, que utiliza o celular para a ilustração. Usa o sketchbook para o celular e desenha com caneta de pressão básica. Conheço muita gente que está fazendo isso agora. Então, conheço até, já tem campanhas de pessoas que desenham no celular e que fazem vaquinhas online, que as pessoas gostam do desenho da pessoa, gostam do estilo dela e ajudam ela a comprar uma mesa digitalizadora, por exemplo. Eu já vi isso acontecer muito. Mas eu comecei também no... Eu comecei no Paint e no Gimp, desenhando com o mouse, até que eu consegui comprar uma mesa digitalizadora. E antes de eu começar a ilustrar propriamente, assim, com brush, com caneta, eu vetorizava meus desenhos. Eu usava o coreo, na época, o famoso coreo, eu desenhava e vetorizava meus desenhos. Ficava um desenho limpo, ele não ficava com aquela textura que a gente consegue dar hoje em dia, por exemplo, que eu desenho com Procreate, mas que eu conseguia tornar a minha arte digital. Como eu sempre gostei de shapes, o vetor sempre foi uma solução para mim, na época. Então, o que vocês acham, para começar mesmo, qual que é o melhor? Se eu sou iniciante, qual que é o melhor para fazer? Na minha opinião, para iniciante, eu indico o Feito Sai, porque eu acho que é um programa muito simples de mexer, é um programa muito intuitivo, para quem está iniciando, é perfeito para você saber exatamente como que funcionam as tomadas, como que funcionam os efeitos de pincéis, as coisas que a gente usa, geralmente, para dar um pouco mais de estilização do desenho. E vocês, o que vocês acham para quem está começando? Eu indicaria o GIMP, que é gratuito e dá para começar, sabe, no GIMP, mas acho que o Sketchbook, para quem vai desenhar num celular, por exemplo, tem o aplicativo da Autodesk, o Sketchbook, que dá para fazer, dá para ilustrar e também tem questão de camada. Então, quem não tem acesso a um computador, que nem todo mundo, acho que hoje em dia despopularizou ainda mais o computador, né? Tipo, tem celular, então, se você quer começar, eu acho que no celular, o Sketchbook, está ótimo. Assim, eu não, eu falei do GIMP, né? Que eu acho que é um ótimo começo, eu concordo com o Ian, mas até recolocando o que eu coloquei no começo, que tipo, possibilidades, hoje a gente tem muitas, 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 então, acho que o que a pessoa se sentir mais confortável para fazer, ela vai, e o mais importante, eu acho que é treinar e não desistir, vai fazendo o que vai dar certo. Exato. Vou nem expressar a opinião, você já falou. Perfeito. E vocês já, vocês iniciaram na, vocês já iniciaram na arte digital ou vocês faziam também arte tradicional? Eu desenho desde sempre. Eu iniciei na arte tradicional. Desde sempre. Mas eu também nunca fui muito de explorar as possibilidades da arte tradicional. Sempre fiquei muito no papel, lápis, caneta, e no máximo lápis de cor. Mas eu me achei mesmo digital, que é justamente que a gente consegue enfim, ter todas as possibilidades de cor, de efeito, de textura, de pincéis, e isso é muito, para mim, facilitou muito para conseguir expressar o que eu queria propor. Como eu sou muito fã duro, eu nunca tive muito interesse em gastar com materiais. E você conhecia também. A arte digital para mim foi incrível. Eu consegui unir o resultado que eu queria com a minha pão duríssima e não querer gastar com materiais incríveis para chegar no resultado que hoje eu consigo com a arte digital, por exemplo. Esse é também um dos benefícios da arte digital, é que ele é muito mais barato do que a arte tradicional. Você pode até... comecei na tradicional também e passei. Primeiro ele desenhava só no grafite, depois passei para a Nantin. Aí quando chegou na busca, assim, R$25,00 a uma chanela, a boca ficou... Pois é. Às vezes a gente vê realmente uma mesa digitalizadora e vê que ela custa R$200,00, R$300,00 e acha muito caro, mas no longo termo uma mesa digitalizadora é muito mais barata do que você comprar uma caneta de R$25,00. Eu, por exemplo, uso a minha mesa digitalizadora desde 2012 e ela está em perfeito estado. Assim, acabou um pouquinho falhando, mas... Isso é uma coisa que... Trabalhar profissionalmente com aquilo. Se você pretende utilizar a sua ilustração para ganhar dinheiro, é importante que você entenda isso como um investimento. Ou seja, nem sempre um cliente, um terceiro, vai lhe contratar para você fazer um desenho em papel e entregar o resultado em papel para ele. Às vezes ele precisa de um trabalho digital. Então, é algo que você investe, mas que lhe traz um retorno, caso seja um foco. Caso não. E aí, vamos falar então sobre dinheiro, gente. Como é que a gente faz? Como é que vocês fazem para monetizar? O Léo começou falando que trabalha com isso também. Como é que você precifica a sua arte? Como é que você faz para colocar um valor no que você desenha? Assim, isso é uma questão que eu não tenho grandes conselhos para dar. Acho que é uma dificuldade que todo artista, todo produtor de conteúdo, todo artista, passa. Mas acho que uma dica, acho que é o grande norteador para a pessoa saber, acho que é conhecer o seu processo, conhecer o tempo que você leva. Fazer os cálculos, colocar na ponta da caneta mesmo. Tipo, se você está gastando de energia, o que você precisa para entregar aquilo mesmo da forma mais hábil e eficiente e, enfim, seu custo de vida e essas coisas. Porque viver de arte, eu não vivo de arte só disso hoje em dia, eu trabalho em uma agência de publicidade e é justamente por isso que eu falo, que não é todo mundo que sabe, que respeita a valorização que você dá, mas acho que também uma das coisas importantes para você se satisfazer, para ser satisfeito com o que você cobra e produz e entrega. Enfim, não recuar nesse sentido, realmente colocar o que é justo para você, mas aí que fica a grande questão, o que é justo, né? Aí, realmente, é muito difícil, acho que para cada pessoa, acho que não tem uma regra pura, assim, para você dizer, ah, é assim que você precifica, acho que é muito de cada um, mas acho que vocês podem, inclusive, me ajudar. A Ellen perguntou aqui como que é o processo criativo, Amanda, você pode responder? Menina, um negócio tão assim para responder, porque é o seguinte, meu processo criativo é uma coisa, enfim, que só vem, estou assistindo um filme, gostei muito daquilo, não estou nada, estou ouvindo uma música, mesmo que eu não sou ela, não estou nada, é uma coisa na minha vida que eu acho que eu senti necessidade de expressar aquilo na forma do desenho, e desde a pergunta, as coisas que eu não conseguia falar muito eu acabava expressando na forma do desenho, é uma coisa muito de vivência, eu acho, que eu vou, agora o processo criativo também, além de vivência, envolve muito referência, né? Você acha que uma coisa puxa a outra, o processo criativo tem muita coisa. naquilo, porque a vivência você vai levar a ideia, a referência você vai, né? Vou colocar em prática. Acho que é bastante inteligente. O processo de vocês começa no digital ou ele começa no analógico? Varia. Varia. Geralmente, quando eu estou muito empolgada, eu começo no papel, porque eu quero fazer uma coisa muito boa, então eu quero primeiro rascunhar no papel, mas quando eu estou com um pouquinho mais de preguiça ou é uma coisa que eu realmente só quero rascunhar, eu passo direto no computador, porque se não der certo, é só um rascunho e se deu certo, beleza. Meus processos, eles são tão diferentes no digital e no analógico que eu não consigo, se minha finalidade é ter um projeto digital, eu não consigo começar ele no analógico, por exemplo, eu sou tipo você, não consigo, se eu começar no analógico o resultado do digital vai ser completamente diferente, aí eu vou ter, aí eu começo o meu hoje em dia todo o digital, ele vai nesse caminho assim, ah, e pensando no que Léo estava falando sobre como precificar as coisas, eu acho importante também conhecer a galera que trabalha com ilustração também e existir uma comunicação entre as pessoas, sabe? Muitas vezes a gente acha que falar de dinheiro é muito difícil, principalmente com quem trabalha com arte, por exemplo, que é muito subjetivo, sabe? Um trabalho que ele é muito barato para mim, ele é caro para a Amanda, que é muito conhecido, por exemplo, então, mas vale nos dias coisas no sentido de, ah, a Amanda cobraria tanto, mas eu posso cobrar tanto e vou ficar feliz? Rola, também tem que rolar uma comunicação entre as pessoas, até, porque eu acho que não existe tabela, porque não existe uma padronização do trabalho, processos, gastos e... Cada um tem o seu processo, né? Exato. Como vocês recomendam... Essa, acho a pergunta interessante, porque acho que hoje em dia, basta tirar uma foto do celular e jogar no programa e você... Porque hoje tem câmera boa, você não vai perder qualidade, não vai perder detalhe, enfim, não precisa ter uma técnica específica para passar do papel para digitar, eu acho que o importante do papel, pelo menos no meu processo, é tirar a ideia da cabeça. Quando eu faço algo mais autoral, é justamente quando eu trabalho um pouco mais no papel antes para depois passar para o computador. Aí, o meu traço, normalmente, o papel é muito solto, eu jogo a ideia o mais viva possível, assim, mas eu vou refinando mesmo no computador. Então, acho que eu, pelo menos, não trabalho nesse processo de finalizar um desenho no papel para depois... É legal também lembrar que tem gente que aproveita o trabalho do tradicional no digital. Eu lembro quando o Aureliano, bem antigamente, assim, o Aureliano, ele desenhava no papel, ele deixava o desenho pronto, a line art no papel, assim, com um nanquim, e ele pintava no digital. Então, o trabalho dele, ele reaproveitava o traço que ele tinha, ele escaneava e pintava no digital. Então, tem que avaliar isso, se você vai recomeçar o trabalho no digital ou se você vai aproveitar elementos para complementar com o digital. Acho que... Depende muito do estilo, né? Tipo... Como você falou, Ian. Quando eu... Deixa eu falar mesmo. Quando eu estava com medo e aí eu desenhava só no papel, eu só fazia aquarela, eu só desenhava, eu só sabia o que era papel. Então, eu tinha aquela... textura, do papel... do papel... do papel... na... Ih, travou a amiga. Acho que... A Mora está igual a Anitta, travada. hoje... Tá. Vamos continuar. Não é o mesmo, aqui, lá. Oi, voltou. Não, voltou. Voltou, voltou, voltou. Pode continuar, Mora, travou completamente o que você falou. Opa! Mora comigo, agora. Voltei? Voltou. Voltou, voltou. Voltei, voltei. Então, mas continuando, quando eu passei do papel para a mesa digitalizadora, eu meio que tive que recomeçar a me acostumar com aquela textura, com aquela forma de desenhar em um aplicativo digital, então, e eu também não olhava mais para o papel, olhava para a tela do computador e eu desenhava aqui embaixo, então eu tive que me reacostumar isso também, então, para quem está querendo fazer a transição do papel para o digital, tem que saber que tem que se reacostumar a um novo tipo de desenho, a um novo tipo de... Tchau, amor. Uma coisa da internet no dia de chuva. Gente, ó, tem uma pergunta aqui na tela, o processo criativo muda quando se passa do papel para a tela. E a técnica em força pode ser o seu... Eita, voltou. Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Vai, ó, poxa aí. Não, é que tem uma pergunta aqui na tela, se o processo criativo muda quando passa do papel para o digital... Não, mudou a pergunta agora. Você acha a mesa digitalizadora essencial? Acho que é essencial para quem quer trabalhar com isso, porque você tem que começar... Profissionalmente, a mesa digitalizadora, ela é usada tanto para quem trabalha com pessoal, para, tipo, trabalho pessoal, quanto profissional hoje em dia. Então, acho que é essencial para quem quer trabalhar com digital. Mas, por exemplo, eu trabalho com digital e eu uso o iPad. Então, eu uso um aplicativo chamado Procreate, que você consegue desenhar, e ele é como o Photoshop, por exemplo, e você consegue desenhar direto na tela. Ou seja, facilita muito o trabalho e dá para usar profissionalmente. Mas, eu acho que mesa digitalizadora é essencial para quem está começando e não tem dinheiro para investir no iPad, por exemplo. O Igor colocou uma... Não é uma pergunta, é uma declaração. O iPad Pro vale a pena. Eu acho que foi uma pergunta. Se foi uma pergunta, eu acho que a Amanda pode responder. A Amanda também trabalha... Eu e a Amanda, a gente trabalha com o iPad, né, Amanda? Você acha que vale a pena? Completamente. Ah, sim. Atualmente, os preços estão um pouquinho assim. Oi, Amora. Oi, Amora. A gente está continuando aqui. Oi, gente. Foi mal. Está chovendo aqui. Sem problemas. Eu agradeço até, mas eu peço desculpas porque está chovendo e vocês sabem como é a coisa da chuva e a internet. Tudo bem. Mas vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile. Mas, enfim, foi como eu falei. O Igor perguntou quanto cobrar por um print. Eu acho que isso vai muito naquele discurso do Ian, sobre cada um ter o seu próprio valor. Mas vocês podem falar um pouco do que levar em consideração na hora de cobrar. Por exemplo. Eu acho que... Amora, a Amanda estava falando sobre se valia a pena. Na pergunta anterior, o Bicão está mais perto de Pro. Perdão. Perdão. Continua, Amanda. Como eu estava falando inicialmente, é um investimento que super valeu a pena para mim. O retorno dele veio... É tipo... É a maior coisa que você investir para comprar um notebook, alguma coisa... É uma empresa que você está trabalhando. Porque, tipo, é um... Um gasto de dinheiro que você tem ali, mas que, pelo menos no meu caso, o retorno foi muito rápido. Então, tipo, valeu muito a pena. Eu consegui trabalhar muito bem. Eu consegui trabalhar muito melhor. Então, é um investimento que vale muito mais a pena. Amanda. E nem sempre o retorno, ele vem com dinheiro, né? Às vezes, ele vem com a facilidade que você tem de fazer um processo. De você conseguir, tipo, executar algo mais rápido. Às vezes, na praticidade. Então, são vários fatores que fazem aquilo valer a pena. Mas, por exemplo, o iPad Pro, ele é muito caro. Mas, por exemplo, o iPad 7, ele já funciona com a caneta. O meu é o Neo. Oi? O meu é o Neo, de 2018. Nem é o Pro. Pois é. O meu é o Pro. Mas eu sei que o 7, ele já começa a funcionar com a caneta. Então, o uso dele se dá da mesma forma. E ele é mais barato. Então, eu acho um investimento bom. Hum. Vamos voltar, então. Quanto cobra por um print? Leo. Falando de arte digital. Porque você pode fazer um print de uma arte tradicional, né? Eu escanear e mandar reproduzir. O digital, ele é nativamente digital. Então, você só torna ali material fazendo print, né? Não é como o processo do tradicional. Então, o positivo disso é que você consegue colocar um valor abaixo e colocar em escala, digamos assim. Fazer vários, produzir vários. Porque você não vai ter... Não é um investimento tão alto quanto você tem para fazer um arte tradicional, né? Com pintas, tela e o caramba. Então, eu acho que pensando nesse aspecto comercial, né? De você conseguir colocar um preço atrativo para as pessoas. Respondendo assim, bem por cima, né? Que não dá para dizer quanto em um número exato. Mas acho que dá para ter essa mentalidade. Você pensar no seu print como algo mais acessível mesmo. Para que as pessoas queiram comprar, né? Também. Coloquei o criativo. Como eu lido? Bebendo e fumando, gente. É isso. Eu aceito muito o meu bloqueio criativo, às vezes. Como uma resposta assim. Meu corpo está dizendo. Não faça agora. Tipo, você é um ser humano. Exatamente. Você não precisa estar 100% do tempo criativo. Você não precisa estar 100% do tempo produzindo. Então, ah, está com bloqueio criativo? Ok. Vai fazer outra coisa. Vai assistir um filme. Às vezes, a gente foca tanto em querer produzir. Tanto em querer fazer aquilo. Assim, tipo, eu tenho que produzir. Que, às vezes, é justamente isso que faz a nossa cabeça esvaziar completamente. Às vezes, a gente sai. Às vezes, dá uma volta. Hoje em dia, não. Porque fiquem em casa. Mas, tipo, assistir um filme. Ver uma série. Escutar uma música. Tudo isso vai desbloqueando coisas na nossa cabeça. Que é aquele famoso efeito eureka, né? Que você para de pensar na coisa e vem uma coisa nova na sua cabeça. Exatamente. Muita gente pensa em criatividade ainda. Pode falar, Mãe. Quando tem muito bloqueio criativo, é muito dessa coisa que Ian falou mesmo. É parar ali. Porque não adianta. Eu, de novo, procuro descansar ou assistir alguma coisa. Por exemplo, ontem mesmo, eu estava fazendo uma encomenda. Sendo que eu estava muito a lei da cabeça. Quando eu comecei a ver, assim, como é que estava ficando, porque eu estava uma bosta. Eu vou parar e não vou me apagar nisso hoje. Porque eu não falei como foi. Mas é isso. Eu queria falar que... Eu queria falar que criatividade, de modo geral, muita gente pensa que você tira da cabeça. Que já está pronta. É o que Ian estava colocando. Acho que o mais importante para a criatividade é justamente você encher sua mente de coisas mais diferentes possíveis, para procurar inspiração. E respetar também, né? É. Porque às vezes não vai dar e às vezes não é para dar, sabe? A gente não tem que ter uma máquina. A gente tem um computador. Tem uma pergunta na tela de alguém. Flávia. Como está esse processo criativo de vocês durante a quarentena? Como é que está o de vocês? Mudou? Como é que anda? Eu tenho que dizer que nesse período eu tenho produzido mais do que ano passado, por exemplo. É até estranho, né? Mas foi meu... Teve o baque, né? Do começo da quarentena. Essa coisa que afetou a todo mundo. Mas eu acho que eu consegui aproveitar isso de uma forma positiva para o meu processo. Acho que muita coisa... Como é que eu diria? Muita coisa... Bem muitos pensamentos, né? Sobre existência e coisas assim. Acho que isso está até ajudando no meu processo de produzir um pouco mais. E também a questão do tempo, né? A gente está ficando mais em casa. E pelo menos para mim, está sendo até uma coisa que ajuda. Vamos lá. Pessoal, nosso tempo está acabando. Então, a gente vai se despedir. Mas antes, cada um, se quiser dar uma palavra final. Fazer o seu marchão. Amanda. Sim, aqui. Está aqui. A mandra. É comentar. Vem minhas ilustrações. Acompanhe o meu trabalho. Está tudo lá. Instagram. Me sigam nas redes sociais. E é isso. Eu tenho stickers também no Instagram. São perfeitos. É só precisar Ian Valber. O que acha? Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Sigam esse, essa, eita, e essa menina aqui, e essa menina aqui. E me sigam também. E muito obrigado a quem apareceu aqui, quem pulou junto. E é isso. É isso. Obrigada pela participação, todo mundo que comentou. A gente já está indo, a gente estourou o horário. Obrigada, Emily. Emília. Beijo. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Amanda, você é linda. Amor. A gente já está indo, 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 a gente já está indo Obrigado.